Mensagem do dia, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto, ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, leia hoje o capítulo 1, de primeira carta de João. Amém.